O que é o Jornal da Manhã? O que é o Jornal da Manhã? O complexo empresarial e aeroportuário de Praagrande está alçado em 1,3 bilhão. Empreendimento vai gerar até 17 mil empregos. E por fim, o destaque do Diário do Litoral. Praagrande registra centenas de invasões. O grupamento divulgou o balanço das atividades nesta semana e revelou registros de mais de 800 boletins de ocorrência. Essas foram as manchetes dos principais jornais da Baixada Santista e do Estado de São Paulo que a gente confere juntos diariamente aqui no Primeiras Notícias. E o serviço de zoonoses alerta para o aumento de focos do mosquito Aedes aegypti encontrados aqui no município. Acompanhe. Dias mais quentes, como os das últimas semanas, trazem consigo a preocupação com o possível aumento dos números de casos de dengue, zika e chikungunya. Isso porque as altas temperaturas associadas às chuvas típicas da estação criam um ambiente apropriado para a proliferação do mosquito transmissor dessas doenças. Sobre isso, conversamos com a chefe do serviço de zoonoses de Cubatão, que afirma que apesar do número baixo de pessoas doentes com relação ao mesmo período no ano passado, os focos do mosquito aumentaram. Fizemos recentemente em janeiro uma avaliação de densidade larvária, que é a busca de casa em casa para saber a infestação de mosquitos nas residências do município. Encontramos em brinquedos nas residências, nos quintais espalhados, piscina. Agora, no calor, todo mundo monta sua piscina, não é verdade? Então, precisa tratar, colocar o cloro, vedar ou tampar essa água dessa piscina. Vasos de planta, muito comum. Ralos externos de água da chuva, é muito comum encontrar também. Pneus. Muita gente tem pneus nos seus quintais. É importante estar de olho, choveu, dar uma olhada no pneu. O pneu é importante tratar com algum produto químico, se ele tiver que ficar no local aberto. Se não, o importante é recolher, tira, coloca no local coberto. Além de serem transmitidas pelo mesmo mosquito, a dengue, a chikungunya e a zika são doenças que apresentam alguns sintomas semelhantes. Entretanto, pequenas diferenças existem. E, de acordo com o Rosângela Chade, os sintomas da chikungunya são os mais críticos. O que mais nos preocupa é a chikungunya, né? Porque muitos de nós não tivemos chikungunya ainda e estamos suscetíveis. Então, se você já teve chikungunya, você sabe do que eu estou falando. As dores intensas no corpo, são dores piores que dores de fibromialgia. Podem perdurar de seis meses a três anos. Então, é muito complicado. Imagina um idoso acarmado com chikungunya, uma criança, um bebê com chikungunya. Para eliminar o maior número possível de criadores do mosquito transmissor, o Programa Municipal de Combate a Endemias tem intensificadas ações nos pontos estratégicos e imóveis especiais durante todo o mês de fevereiro. Os pontos estratégicos são aqueles locais que acumulam, que tem muitos criadores. Borracharias, ferrovelhos, oficinas mecânicas, as indústrias também nós estamos visitando. E quando é encontrado, o dono é notificado e tem prazo para regularizar aquela situação. Os nossos agentes, eles estão identificados, eles têm camiseta e crachá. Se você tem dúvida de que quem bate a sua porta é um agente de endemias, ligue aqui no Serviço de Controle de Zonós, passe o nome completo do agente, ele pode lhe fornecer o crachá, para a senhora ir até dentro de casa ligar. E passe o nome completo para nós, que a gente confirma se é funcionário nosso ou não. Sendo funcionário nosso, pode permitir a entrada sossegadamente. E por falar em saúde e prevenção, vamos aos números da Covid aqui em nossa cidade. Boletim epidemiológico divulgado ontem pela Prefeitura Municipal de Cubatão. Até o momento, o município registrou 18.566 casos confirmados para Covid-19. 136 pessoas estão com suspeita de Covid, por isso estão em isolamento e recebendo o acompanhamento da vigilância epidemiológica. 26.205 casos descartados, 4 óbitos continuam sendo investigados, outros 53 também foram descartados após os resultados dos testes. Infelizmente, em nossa cidade, 538 pessoas perderam a vida por complicações com a Covid-19. Esse número vem sendo contabilizado desde o início de março de 2020. Outras 17.759 pessoas já se recuperaram da doença. No Hospital Municipal de Cubatão, estão internadas 3 pessoas nos leitos de UTI Covid, o que corresponde à taxa diária de ocupação de 37,50%. Já a taxa de ocupação média semanal é de 35,71%. E vamos conferir também o avanço da vacinação aqui em nossa cidade. Até o momento foram aplicadas 227.723 doses do imunizante contra a Covid. Esse número se divide em primeira, segunda, terceira e dose única. Primeira dose foram aplicadas 98.234. Segunda dose foram 85.506. 40.692 pessoas aqui em nossa cidade completaram o ciclo vacinal, tomaram a terceira dose da vacina. E outras 3.291 foram imunizadas com a vacina da Janssen. 77,13% da população cubatense já tomou pelo menos a primeira dose do imunizante. E a Secretaria de Saúde lembra que os imunossuprimidos a partir dos 12 anos já podem tomar a segunda dose, a dose de reforço da vacina, desde que tenham tomado a última dose há mais de 56 dias. E a Prefeitura abriu inscrições para o novo concurso público. Os salários chegam a mais de 6 mil reais. A Prefeitura de Cubatão está com inscrições abertas para mais um concurso público. No total, são 43 vagas distribuídas em 16 cargos com salários que variam de 2.240 reais para nível médio e 6.800 para nível superior. O prazo de inscrição termina dia 17 de março. A taxa está fixada em 74 reais para as funções técnicas nível médio e 92 reais para os cargos que exigem diploma de nível superior. As provas estão agendadas para o dia 10 de abril e as inscrições devem ser feitas pelo site do IBAN. O edital completo está disponível no site da Prefeitura pelo link do Diário Oficial do Município. Entre as vagas abertas estão para bibliotecário, professor de arte, analista de sistema, analista orçamentário, assistente administrativo, analista econômico, médico do trabalho e operador de som. Se você deseja ingressar no serviço público, não perca essa oportunidade. Os vereadores aqui de Cubatão convidaram os representantes da empresa Rumo Logística para prestarem esclarecimentos sobre as obras que estão sendo realizadas aqui na cidade. As informações são do Washington Luiz. Os vereadores Marcos Roberto Silva, Altinho, Alessandro Oliveira e Guilherme do Salão estiveram pessoalmente na empresa Rumo para convidar os representantes da empresa a participarem de uma audiência pública junto à Comissão Especial de Vereadores. Como assumimos o compromisso ontem, após a reunião e dentro da reunião lá no plenário, ouvindo a população e todos aqueles envolvidos, fizemos questão de vir pessoalmente, protocolar aqui o documento, oficializando a empresa Rumo, que compareça amanhã na Câmara Municipal para que possamos ouvir o responsável, para que venha esclarecer tudo aquilo que está envolvido, não só da obra, dos viadutos, mas também dos impactos no bairro do Jardim 31 de Março e nos bairros adjacências. Fiscalizar e buscar respostas junto aos representantes da empresa, para que tudo seja esclarecido, é o principal objetivo? Correto, a gente está buscando aqui concretizar esse trabalho, que é fiscalizar, como o senhor bem disse, conseguimos aqui oficiar a Rumo e agora aguardar a resposta dos responsáveis para estar conversando em diálogo conosco, os vereadores e também a população. Segundo o vereador Alessandro Oliveira, faltou transparência por parte dos representantes da empresa Rumo. Viemos hoje na Rumo protocolar uma convocação, estaremos esperando os responsáveis lá para prestar esclarecimento. Isso poderia ser evitado se tivesse um processo transparente, ou seja, não teve a população toda receosa por conta dos danos que podem ocorrer, as injustiças que podem ser feitas e nós, quanto representantes do povo, temos o papel de cobrar explicações e dar condições à população. Queremos também saber das contas partidas que serão oferecidas pela Rumo. E hoje o dia amanheceu com predomínio de sol, porém os meteorologistas alertam para a probabilidade de chuva moderada a forte em vários momentos ao longo desta sexta-feira. Confira na previsão. Nesta sexta-feira em Cubatão, o clima segue na média dos últimos dias. Sol entre nuvens ou alguns períodos de céu totalmente encoberto. A previsão é de chuva moderada a qualquer momento do dia. As temperaturas também não registram grandes variações. A mínima fica em 22 e a máxima chega aos 28 graus. Os ventos sopram fracos na maior parte do tempo, porém, há possibilidade para algumas rajadas no decorrer da sexta-feira. A umidade relativa do ar segue alta, variando entre 80% e 90% ao longo do dia. O presidente da Câmara de Vereadores, Ricardo Queixão, recebeu o diretor-geral do IFSP Campos de Cubatão. O Tiago Macedo acompanhou a reunião e nos traz mais informações. Unir esforços e formar parcerias para o desenvolvimento do município. Este foi o objetivo do encontro do presidente da Câmara, Ricardo Oliveira, o Queixão, e o diretor-geral do campus do Instituto Federal de Cubatão, Xerxes Modesto. Considerado um polo de excelência científica e educacional, a Federal de Cubatão, como é popularmente conhecida, oferece cursos superiores, técnicos e de nível médio em diversas áreas, como engenharia, automação industrial, licenciatura e turismo, além de desenvolver uma série de pesquisas. Nós estamos aqui representando o Instituto Federal de São Paulo, Campos Cubatão, numa tentativa de aproximação da municipalidade, abrindo as portas do nosso campus, daquilo que nós fazemos de melhor, que é desenvolvimento tecnológico, formação de professores, formação na área de gestão. E nós estamos numa tentativa de aproximação da nossa região, da Baixada Santista. A perspectiva é de muitas parcerias, muitos acordos de cooperação que venham beneficiar a nossa população de Cubatão e das cidades vizinhas também. E o presidente da Câmara está otimista com as futuras parcerias que vão beneficiar a população cubatense. Todos nós sabemos que a Federal é uma instituição muito importante, de tecnologia e que pode trazer vários recursos e benefícios para a nossa população. Dentro desse contexto, nós conversamos para que a gente possa trazer também muitos benefícios para Cubatão através da Prefeitura, através de desenvolvimento e de uma parceria com o prefeito Ademario. No encontro, já ficou agendada uma próxima reunião com o prefeito Ademario Oliveira para dar andamento às tratativas dos futuros acordos de cooperação. É hora de falarmos de esportes aqui no Primeiras Notícias. Ontem, pelo Campeonato Paulista, não deu para o Santos, que foi derrotado pelo Mirasol. Confira os gols. Sétima rodada do Campeonato Paulista, o Mirasol no primeiro tempo chegou atropelando o Santos. Cruzamento da direita e Zeca abre o placar para o time da casa. Agora Fabrício parte com a bola dominada e de fora da área solta a bomba, 2 a 0. Agora Rafael Silva invade a área e marca o terceiro do Mirasol, 3 a 0. No comecinho do segundo tempo, o Santos desconta com o Madson. Depois do rebate do goleiro, Marcos Guilherme faz mais um. Porém, ficou nisso o Mirasol, 3 a Santos, 2. Dessa forma, nós encerramos o Primeiras Notícias desta sexta-feira. Voltamos a partir das 18h15 com mais informações no Últimas Notícias. Um bom dia para você e até mais. Um bom dia para você e até mais.